Qual a avaliação do senhor sobre essa proposta que voltou à tona hoje de tentativa de se criar um cargo de senador vitalício para ex-presidentes? É uma saída desonrosa, porque é uma saída de fuga e, ao mesmo tempo, dificilmente compatível com as chamadas cláusulas pétreas, uma vez que a nossa Constituição, logo no seu primeiro artigo, é muito claro, no sentido que o poder será exercido por representantes do povo, representantes, ou diretamente pela própria população. É isso que está no artigo 1º da nossa Constituição. E, no artigo 60, parágrafo 4º, estão, entre as cláusulas pétreas, o voto direto, secreto, universal, periódico, como a base, o instrumento de geração do poder político. Então, um senador vitalício me parece incompatível com essa lógica republicana e democrática que o Brasil adota. Nós não temos família monárquica, família imperial no Brasil. Eu... Eu...